Olá, boa noite. O ensino médio deve passar por nova reformulação. Secretários estaduais entregaram propostas de mudanças ao Ministério da Educação. Quais as sugestões da Secretaria daqui de Minas? Como enfrentar o abandono e a evasão escolar? E como aprimorar a Base Nacional Comum Curricular? O Opinião Minas começa agora. Para o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONCEDE, a revogação total da lei que institui o novo ensino médio é completamente inviável. Em uma das propostas, os próprios alunos poderão escolher um itinerário para aprofundar o aprendizado, dando ênfase, por exemplo, às áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas ou ao ensino técnico. Para falar mais sobre o tema, eu recebo Roseli de Lima, que é diretora de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação daqui de Minas. Boa noite, Roseli, tudo bem? Boa noite. Bom, muito se falou dessa reforma do ensino médio e falou-se em suspensão e até se mudou o verbo agora, parece que fala-se em revogação. Tem até uma proposta na Câmara dos Deputados para revogar essa reforma do ensino médio. Então, para a gente esclarecer, para a gente começar essa conversa, eu queria saber em que pé está essa situação. O novo ensino médio pode ser revogado? Olha, desde março, quando então o governo federal, o Ministério da Educação, publicou uma suspensão do cronograma de implementação do novo ensino médio, essa discussão tem acontecido por todo o país. O Ministério da Educação instituiu uma pesquisa em abril, uma nova pesquisa agora em junho, exatamente para ouvir a população brasileira sobre possibilidade de revogação ou não. Ouvindo os diversos atores, professores, profissionais das escolas, estudantes, famílias, as universidades também. Então, a participação foi bem aberta, bastante ampla, de modo que o país pudesse se manifestar quanto a esse entendimento sobre a implementação do ensino médio que está acontecendo. Em Minas Gerais, nessa nossa organização, e pensando aquilo que foi investido e todo o trabalho que, desde a instituição da BNCC e da Lei 13.418, todo o trabalho que está sendo feito e pensando apenas em um ano de implementação, se a gente considerar que iniciamos em 2022, no primeiro ano do ensino médio, hoje a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, ela não concorda com a revogação do ensino médio. Entendemos a necessidade de um aprimoramento da proposta, de aperfeiçoamento, de ouvir os professores, de ouvir as escolas, para que a gente possa fazer uma implementação que realmente venha atender a nossa rede. Mas a revogação, neste momento, não. Até porque investimentos foram feitos, tanto pela rede pública, quanto pela rede privada, com a contratação de professores, estudos técnicos. Já foi feito um investimento em cima disso? Sim, além de readequação de estrutura física, e a Secretaria continua investindo nessa adequação das estruturas físicas e tecnológicas das escolas, para o atendimento do ensino médio, do atendimento do ensino médio integral, aquisição de materiais para atender os itinerários formativos, tudo isso tem feito, além da convocação e contratação de novos profissionais, que venham atender esse estudante nessa nova carga horária que ele tem. Porque o novo ensino médio, para além da mudança na estrutura curricular, porque a gente tem um currículo hoje, tem uma parte de formação geral básica, e uma parte de itinerário formativo, que é a parte flexível do currículo. Mas nós, na organização que tínhamos anteriormente, até 2021, de 833 horas, nós saímos desse lugar de 833 horas anuais, e fomos para mil horas anuais. Isso requer o investimento, principalmente nas questões de pessoal. Isso. Vocês ouvem, é claro, você está representando aqui a Secretaria de Estado de Educação, mas vocês ouvem também a rede privada, a rede privada também tem contribuído nas reuniões do Concede? Isso. Essas discussões, elas acontecem, também com a participação dos conselhos, porque aí o conselho também, ele traz esse lugar da rede privada, e essas discussões, elas acontecem. E aí, enquanto comitê de ensino médio, a gente tem sim, uma discussão com o DIME, uma discussão com a rede privada, enquanto comitê de ensino médio, que a gente, então, discute as diversas situações do ensino médio no nosso estado. Agora, Roseli, muito foi se falado sobre a carga horária de certas disciplinas, matemática, português. A crítica é que essas disciplinas, elas foram diminuídas a carga horária. Como é que está isso? Pode ser revista essa carga horária para essas disciplinas? Outras disciplinas também merecem um pouco mais de tempo? Os componentes curriculares da Base Nacional Comum Curricular, que são hoje para o ensino médio, nós temos 12 componentes, 11 componentes. Nessa organização, eles sofreram, sim, uma diminuição do número de aulas semanais. Então, se a gente saiu do lugar, hoje a gente tem 600 horas anualmente para atender esses componentes. Antigamente, tínhamos 833. Então, língua portuguesa, matemática, e aí vai ter ano de escolaridade, que vai ser história, vai ser a geografia, ou a química, ou a física. Então, todos os componentes curriculares, eles sofreram, sim, uma diminuição de aulas. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos, nós temos os itinerários formativos com mais 400 horas anuais. E esses componentes curriculares, numa integração das áreas, a gente tem um outro trabalho de formação para esses estudantes, a partir daquilo que está instituído pelo Ministério da Educação como eixos estruturantes dos itinerários formativos, esse trabalho de complementação, ele é feito de integração. Então, a gente sai desse lugar de trabalhar só a matemática pura ou só a língua portuguesa, mas a gente faz um trabalho integrado a esses componentes curriculares, a partir desses quatro eixos estruturantes dos itinerários formativos, com os aprofundamentos por área de conhecimento. A população está sendo ouvida, numa consulta pública, para esse novo ensino médio. Eu queria saber como que vocês têm participado, queria saber primeiro o que é o CONCED, que é um conselho que você participa, não é isso? Exato. O CONCED é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, que tem regularmente se reunido e eu faço parte desse conselho como participante do GT do Ensino Médio. O grupo de trabalho de Ensino Médio, hoje, ele discute a proposta que temos e como podemos melhorá-la. Então, estamos nesse lugar dessa discussão, elaboramos na semana passada, entregamos ao Ministério da Educação um documento onde a gente, então, coloca quais serão essas possibilidades de ajustes e adequação da proposta que temos hoje. Isso foi feito várias reuniões online e por duas vezes nos reunimos em Brasília até o momento que foi na semana passada, quando nós tivemos audiência com o Ministério da Educação para a entrega dessa proposta. Já temos uma perspectiva de quando esse documento vai ser analisado pelo MEC e de quando, talvez, o novo Ensino Médio possa ser retomado? Olha, nós estamos com o Ensino Médio em andamento. Então, o novo Ensino Médio a gente não parou, enquanto Secretaria de Estado de Educação, logo após o pronunciamento do Ministério da Educação com a suspensão do cronograma, o nosso Conselho Estadual de Educação se manifestou que em Minas Gerais a gente continuaria com a implementação, considerando até o respeito aos estudantes que estão nesse percurso. O estudante começou lá em 2022 e ele merece que a gente dê continuidade ao que está sendo implementado e conclua o seu percurso. A entrega do documento ao Ministério da Educação, ele está sendo analisado e a gente espera uma manifestação do Ministério da Educação conforme prevê o cronograma até o início de agosto, quando então completa o prazo que ele publicou na portaria no mês de março. Rapidinho, antes da gente ir para o intervalo, tem alunos que já escolheram os seus itinerários, o seu percurso, aquelas matérias, aquelas disciplinas que são optativas? Sim, olha, essa organização, nós começamos em 2021, quando então a escola pôde para o primeiro ano escolher as eletivas com os quais ela iria trabalhar. A gente ainda estava naquele momento de pandemia, as escolas fizeram essa seleção e o aprofundamento nas áreas de conhecimento para o primeiro ano do ensino médio, eles são iguais, a gente faz quatro, um em cada área de conhecimento, iguais para todos os estudantes. Quando foi então setembro do ano passado, que os estudantes iriam para, em 2023, segundo ano do ensino médio, nós fizemos o desenho de novos itinerários formativos numa organização das áreas de conhecimento pura ou combinadas, de modo que os estudantes fizeram essa escolha para 2022, 2023, ainda em 2022. Da mesma forma que pretendemos fazê-lo novamente este ano ainda para que os estudantes possam escolher aquilo que vão cursar no terceiro ano do ensino médio, em 2024. Quando você colocou sobre a pesquisa e de que forma nós estamos ouvindo os estudantes para além das manifestações que têm acontecido em redes sociais, na televisão, na nossa escuta e discussão com as superintendências regionais de ensino, que são as secretarias de educação na localidade, a gente está em andamento nesse momento com uma pesquisa, pesquisa de opinião sobre o novo ensino médio na rede estadual de Minas Gerais. Nós estamos ouvindo professores, gestores, coordenadores e estudantes do segundo ano do ensino médio exatamente para a gente entender como essa implementação está acontecendo na escola. A gente vai continuar esse papo, depois do intervalo, que nós vamos falar como tem sido feito para tentar diminuir a evasão escolar. A gente volta já. Estamos de volta com o Opinião Minas, hoje falando sobre a reformulação do ensino médio. Para falar sobre a revogação ou não da lei e quais as propostas dos estados, eu recebo aqui Roseli de Lima, que é diretora de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. E, Roseli, eu te convido para a gente assistir um VT aqui da casa falando sobre evasão escolar, que é um problema histórico, principalmente no ensino médio. Vamos ver? Bruna dedica tempo integral à Cecília, de apenas oito meses. A jovem de 20 anos também cuida de Urabi, de quatro. Na rotina de mãe, sobra pouco tempo para o curso de Grumer, profissional responsável por banho e tosa de cães. O bico rende pouco dinheiro à jovem, que não conseguiu entrar no ensino médio. Sem perspectiva de voltar a trabalhar e estudar, Bruna se sente... Desamparada, eu acho que seria a palavra, porque vontade de voltar a estudar eu tenho. Mas, infelizmente, agora não é uma possibilidade, não tenho como deixar elas. Bruna adiou o sonho de fazer o ensino médio, mas isso não é raro por aqui. Seis entre dez brasileiros não concluem essa etapa que é tão importante e antecede o acesso ao ensino superior. O problema é ainda maior entre os mais pobres. Quarenta e seis por cento não concluem o ensino médio. Um estudo inédito, feito pela Firjan com apoio da ONU, aponta que a evasão escolar atinge quinhentos mil jovens com mais de dezesseis anos aqui no Brasil. O estudo também mediu o impacto econômico desse desvio de rota. Se o percentual de acesso fosse de 90%, como no Chile, o Brasil teria ganho econômico de 135 bilhões de reais por ano. Para a Cíntia, a educação não tem preço. Diretora dessa escola em Belo Horizonte, ela sabe que os jovens pobres têm poucas chances com baixa escolaridade. O colégio faz busca ativa de alunos. Eu tinha o telefone de todos os pais da escola, então eu mandava para eles a lista de transmissão e falava sobre a importância das crianças estarem voltando, sobre a importância dos estudos, o significado dos estudos para eles, e muitos me escutaram. Karina acionou mais de 200 pais ou responsáveis após a fase mais grave da pandemia. Depois da quinta falta do aluno, a rede entrava em ação. Nós fazemos um termo de compromisso com os pais e com o aluno, que ele vai frequentar as aulas a partir da data que ele veio à escola. E a gente dá um prazo também para a mãe. Caso ele não compareça, depois de assinou o termo de compromisso, nós retornamos e, sem êxito nenhum, a gente envia para o Conselho Tutelar. Thayleide voltou para a escola depois de incontáveis apelos da diretora. A menina, de 16 anos, perdeu interesse nas aulas e chegou a viver em situação de rua. Fazer uma faculdade, ser médica, realizar meus sonhos, mudar minha vida toda. Além da permanência em sala de aula, certificações intermediárias, como cursos profissionalizantes, estimulam os jovens a seguirem novo rumo e até buscarem um diploma. O Brasil, enfim, parece acordar para esse caminho. Em 2022, foram registradas 7,9 milhões de matrículas no ensino médio, pouco mais de 1% acima do registrado no ano passado. A matrícula integrada à educação profissional cresceu 36% nos últimos cinco anos, passando de 584 mil em 2018 para quase 800 mil em 2022. Muitos deles, às vezes, não estudam, não trabalham, não é porque eles não querem, é porque eles não tiveram e não sabem das oportunidades que estão para eles. Bom, a gente viu, né, os números dão a dimensão da gravidade do problema. Você viu até alguns colegas ali, né, que fizeram essa busca ativa, né, com esses alunos, resgatando esses alunos para a escola. E eu já te pergunto sobre o novo ensino médio. A proposta, né, que estava antes e que vocês estão tentando melhorar, também pode melhorar esse problema da... evitar, né, evasão escolar? Olha, quando a gente pensa num currículo flexível, a gente pensa exatamente em atender ao estudante e os anseios dele. Quando a gente pensa na possibilidade de escolha de um itinerário, se linguagem não é o que eu gosto, eu gosto é de matemática, ou se eu quero ir para um itinerário de formação profissional e técnica, é exatamente entendendo essa necessidade do jovem. A gente entende que com o currículo flexível, essas possibilidades, elas ampliam as possibilidades de engajamento do estudante e a partir desse engajamento a permanência na escola. O que a reportagem traz para a gente é de dados, né, que são bastante sensíveis quando a gente considera que é histórica a evasão no ensino médio. E a proposta, a reforma do ensino médio, ela veio também com esse objetivo, para que a gente consiga, ao longo do tempo, diminuir essa história de evasão do ensino médio e atender melhor esses estudantes para que eles consigam concluir o ensino médio e, se for de interesse deles, dar continuidade aos estudos na formação com o ensino superior. Hoje, a Secretaria de Educação, conforme a Cintia, a diretora, então, apresentou, a Secretaria de Educação tem um plano de enfrentamento para a evasão escolar, quando a gente, então, considera que essa evasão, ela vai mostrando para a gente, ao longo do percurso letivo, alguns indicativos. E a gente começa nesse acompanhamento, então, a Secretaria começa junto à escola e superintendências regionais de ensino fazendo esse monitoramento para que a gente consiga acompanhar esse estudante e, então, tentar impedir que essa evasão aconteça. Posso aproveitar a sua experiência como professora, inclusive, do período noturno? E uma das críticas é que, com o aumento da carga horária no ensino médio, o aluno que, muitas vezes, precisa trabalhar, tem dificuldade de conciliar emprego e trabalho. Como é que vocês analisam isso? A discussão do ensino médio noturno é algo que está posto, que, enquanto Secretaria de Educação e até mesmo no grupo do CONCED, a gente tem discutido com o Ministério da Educação, porque é um problema generalizado, quando eu considero, assim, os outros estados e as outras situações e os meus pares com os quais eu discuto o ensino médio noturno, quando a gente, então, considera que nós ampliamos a carga horária para 3 mil horas, então, eu saio do lugar das 800, 833 para mil, e esse estudante, ele precisa trabalhar. Então, é algo que as propostas que temos desenhado estão frágeis, sim. A gente entende que nós precisamos melhorar a nossa proposta para o ensino médio noturno, exatamente para atender melhor esse estudante trabalhador. Na verdade, eu tinha falado errado, né? Na verdade, é conciliar trabalho com o estudo, né? Na verdade. E a reportagem nos traz sobre o ensino técnico, que é uma boa notícia, está aumentando as matrículas do ensino concomitante, ensino médio com o ensino técnico. O que o Estado, o que a Secretaria de Estado da Educação tem oferecido nessa área do ensino técnico? Olha, a Secretaria tem um programa que se chama Trilhas, né? Esse programa oferta uma diversidade grande de vagas pelo Estado afora, para que esses estudantes tenham essa formação. Para além dessa formação que acontece a partir do Trilhas, a gente também tem a oferta de educação profissional nas nossas escolas. E para 2024, eu estou participando desse desenho, nós estamos com um projeto piloto também, para ofertar o quinto itinerário, que é o de educação técnica e profissional, dentro das mil horas anuais de ensino médio, exatamente para atender esse estudante, numa formação mais rápida, que ele faz em conjunto com o ensino médio, e aí no final desse percurso ele tem essa certificação de formação profissional, e a conclusão do seu ensino médio. E isso não diminui as possibilidades dele de fazer o Enem, e dar continuidade aos estudos no ensino superior também. Eu queria falar sobre duas siglas. A primeira é EAD, Educação à Distância. Como é que isso está dentro do Estado, dentro desse novo ensino médio? Nós temos aqui na casa o Se Liga na Educação, que continua, um projeto que começou na pandemia e continua. Então, falando do EAD, como que nós estamos hoje? Olha, a legislação prevê que para o ensino médio, a gente pode ter até 20% dessa carga horária ofertada à distância. A Secretaria de Estado de Educação, hoje, em 2023, nós ainda não temos essa oferta à distância, porque nossas atividades estão organizadas presencialmente. Então, às mil horas, os estudantes têm feito presencialmente, exceto o ensino médio noturno e a educação de jovens e adultos, que para o cumprimento dessa carga horária, nós temos atividades complementares aos componentes curriculares que eles cursam, então, ainda não é uma oferta de EAD. A estrutura para a oferta de educação à distância, a gente ainda está em desenho, fazendo um desenho, exatamente entendendo que vai existir, existem estudantes que têm essa necessidade e a gente ainda está estruturando a nossa rede para que futuramente essa oferta pode acontecer. Temos um outro desenho de um formato híbrido e também de atividades não presenciais, entendendo que estudantes que não podem ficar, permanecer na escola no sexto horário, eles tenham possibilidades de continuar matriculado, frequentando as aulas, mas também tendo a possibilidade de fazer as atividades à distância. E a outra sigla que eu queria abordar é sobre o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Para o novo ensino médio, esse público também é contemplado? Sim, a Educação de Jovens e Adultos, ela foi a primeira até concluir esse processo, por ser semestral, então, nós iniciamos com o novo ensino médio, com itinerários formativos para a EJA, em fevereiro de 2022, e a primeira turma que iniciou lá em fevereiro está concluindo exatamente nesse momento o seu terceiro período, concluindo o ensino médio, a partir desse percurso formativo, com os itinerários formativos. Bom, e na reunião com seus pares, com outros diretores dos outros estados, muitas vezes tem uma inovação, uma ideia diferente, ou seja, se o Ceará, por exemplo, plantar a carga horária aos sábados, Minas Gerais também poderia implementar, ou tem que todo mundo seguir num currículo comum? Como é que funciona isso? Olha, nas nossas discussões, nós descobrimos que os nossos problemas são muito parecidos, né? Os meus problemas não são diferentes dos do Rio de Janeiro, nem dos do Pará, ou dos do Mato Grosso do Sul, então, o que a gente percebeu é que a gente precisava chegar num ponto comum de carga horária, onde cada estado conseguisse se organizar conforme a sua realidade. E a proposta que foi apresentada ao Ministério da Educação, enquanto concede uma proposta discutida, né, entre as secretarias de educação, foi de 300 horas de carga horária, dentre essas 3 mil, 300 horas, elas serem flexíveis para que cada estado se organize conforme a sua realidade. Hoje a gente tem uma organização de mil horas anuais, divididas entre Minas Gerais, 600 para formação geral básica, 400 para itinerário formativo. Então, dessas mil horas anuais, 100 horas, a gente tiraria do itinerário formativo, podendo ter uma flexibilização para atender conforme a realidade, conforme aquilo que a gente, então, entenderia enquanto rede, que era necessidade. Essa foi a proposta que os estados apresentaram enquanto concede para o Ministério da Educação, pensando numa organização, numa readequação de carga horária por cada secretaria, sem mexer naquilo que está previsto na legislação atual. Então, para resumir tudo o que nós falamos aqui, revogação não. Revogação não. Isso a gente entende que é um passo atrás e a gente tem que caminhar, melhorar, sim, a proposta, mas sem que tenhamos que revogar e voltar ao que tínhamos antes. Hoje a lei e o ensino médio, ele está posto para que a gente possa seguir em frente e não para voltar. Eu agradeço, então, Roseli de Lima, que é diretora de ensino médio da Secretaria de Estado da Educação, professora, né? Também. Qual disciplina você seleciona? Professora de Arte, no Noturno, da Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio Regular. Isso, então, dando um incentivo aos profissionais, aos colegas aí da educação, né? Incentivar também, né? Que as pessoas participem das propostas. Está aberta a consulta pública ainda, né? Exato. Até na próxima sexta-feira, dia 14, tem uma pesquisa em andamento feita especificamente para a Secretaria de Estado de Educação, para os nossos profissionais, para os nossos estudantes. E a gente conta com a participação de todos para que tenhamos essa escuta e possamos tomar decisões mais assertivas quanto ao novo ensino médio, de modo que a gente atenda melhor a nossa rede. Tá certo. Muito obrigado. E agradeço a você pela sua audiência. Participe também das nossas redes sociais através do arroba Opinião Minas. Boa noite e até a próxima. Música Música